Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês as plantinhas que eu comprei hoje. Ó pra vocês verem, ela tá bem bebezinha ainda. Eu comprei porque o meu sonho era ter essas florzinhas aqui, ó. Ó pra vocês verem, eu acho lindo mesmo. Desde aqui eu não encontrava em lugar nenhum, até que um dia... Eu falei pro meu marido que a gente ia lá ver o cartão do transporte pra ver se ele não tava vencido. Porque se vencer a gente não pode recarregar mais. Aí eu fui lá ver se ele não tava vencido pra eu poder recarregar ele novamente. E via a mulher vendendo essas plantinhas lá, R$2,50 cada um. Nossa, eu fiquei muito empolgada. Aí eu falei, ah, eu quero levar. Daí eu queria levar, trazer essas duas aqui. Daí quando eu vejo essa daqui, ah, eu fiquei mais animada. Eu falei, ah, eu vou levar essa também. Então, daí eu trouxe essa daqui. Eu tô mostrando pra vocês. Hoje é dia 18, né? Pera aí, eu vou só confirmar a data. É, confirmei ali. É dia 18 mesmo, ó. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra pegar. A moça falou pra mim que esses daqui não pode colocar muita água. Ela disse que tem que pôr bem pouquinho água. Até essa aqui, ela molhou lá pra mim pra ela mostrar que jeito que era. Ela falou pra mim, você passa uns três dias, depois você põe uma gotinha de água aí. Vamos ver se eu vou dar sorte com esse daqui. Porque eu comprava florzinha e uma outra mulher ali, que as plantinhas seriam mais grandes do que essas daqui. Mas, é, era só trazer pra casa. Ela já morria. Vamos ver essas umas aqui, né? Se eu vou dar sorte com ela. Mas eu gostei muito da... Ó, eu queria tanto essa daqui, ó, pra vocês verem. Muito bonitinha. Eu vou ver o tamanho que ela vai ficar. Essa aqui também. Essa aqui eu acho bonitinha. Eu vim num lugar lá pra vender, era cinco reais. Ali eu paguei dois e cinquenta. Então, é isso que eu ia mostrar pra vocês, pessoal. Se eu der sorte com ela, depois eu mostro pra vocês. Eu vou atualizar daqui mais uns três meses, se Deus ajudar que tudo for bem. Aí eu mostro pra vocês pra ver como que ela ficou, tá bom? Então, é isso, pessoal. Beijo e até um próximo vídeo. Muito obrigada, coração, por você estar aqui até o momento. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. Beijo e até um próximo vídeo.